Samu encostando aí, galerinha, pra resgatar aí, ó, mais uma vítima aí de acidente de trânsito, o mesmo aí colidiu a moto aí, Samu tá encostando aí no QTH, e é isso aí, galera, curtam nossos vídeos aí, se inscrevam em nosso canal, poxa, o carro entrou na frente agora, ó, costumamos postar aí vídeos diariamente aí com flagrantes das ruas aí, galerinha, esse trânsito louco aí, agora são 8 horas da manhã, pessoal louco pra ir pro trabalho, chegar rápido no trabalho, aí acontece isso aí, ó, acidente, o importante, galera, não é chegar rápido, é chegar bem, fica a dica aí pra vocês aí, tá ok? Um abraço forte a todos aí, se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, e até mais!